Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do nosso trabalho chamado Modelagem e Simulação de um Processo de Avaliação de Dados, estudo em uma empresa de inspeção de adultos apresentada para trilhas de engenharia de operações e processos da produção. Nós somos um grupo de alunos e professores do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ. Eu sou o Tiago e junto comigo está o professor Leonardo Navarro. Para a gente poder começar a falar do trabalho, é importante salientar que ele foi um trabalho desenvolvido dentro do curso de especialização em engenharia e gestão de processos de negócio da Poli. Ele foi um estudo de caso da empresa X, que lida com soluções na cadeia de processos de integridade de adultos. Para isso, a gente estudou o departamento responsável por avaliar os dados de inspeções realizados nos adultos, sendo que esse departamento é dividido em dois subgrupos. O primeiro parte de processamento de dados, DPRE, e a segunda parte de avaliação dos dados e preparação do relatório, que é o subgrupo Dana. E a situação problemática é que existe uma demanda alta e uma dificuldade de dimensionar a quantidade de analistas para atender toda essa demanda das células de produção, em especial no subgrupo Dana, que pode acarretar em excesso de carga de trabalho. Por conta disso, o objetivo geral do nosso trabalho é avaliar, através da simulação de processo de negócio, se esse dimensionamento atual da célula de produção 1 é adequado para atender a demanda. E o objetivo específico para a gente poder executar esse trabalho é identificar os gargalos no processo a partir dos resultados gerados com a simulação e, em seguida, propor cenários de melhorias para lidar com os gargalos atuais. Para a gente poder executar esse trabalho, o método que a gente utilizou foi a modelagem de processos utilizando a anotação BPMN, Business Process Model Annotation, e a simulação de processos de negócio utilizando o software BISAG, separada em quatro principais partes. Validação do processo modelado, análises temporais, análises de recursos e análises de cenários. Reiteramos que a gente não utilizou análises de calendário para esse trabalho. Nessa primeira parte do trabalho, a gente fez a modelagem do processo. Esse processo ele consta com três principais atores, que são o analista DPRE, o Dana Júnior e o analista Dana Pleno, e o processo em síntese ele é composto por uma série de classificações análises das anomalias, feitas pelo Dana Júnior, e o Dana Pleno é responsável por validar e aprovar o relatório final, a ser entregue para o cliente. Uma vez que a gente simulou esse processo, a gente teve a conclusão de que o analista Júnior, ele é um recurso gargalo importante. Isso foi evidenciado pelos longos tempos de espera para a realização das atividades desse analista Dana Júnior e pela sua alta taxa de utilização. Então, o artigo apresenta uma série de tabelas que evidencia essas conclusões. Então, por exemplo, a gente observa que essas atividades marcadas em amarelo nessa tabela são de responsabilidade desse recurso, o analista Dana Júnior, e tem um longo tempo de espera, que pode chegar a 30 horas para algumas das atividades do processo. Frente a isso, a gente fez dois cenários de melhoria. Um primeiro cenário de melhoria considerando os recursos atuais do departamento. Nesse caso, o analista Pleno auxiliaria, o analista Júnior na execução de algumas de suas atividades. E o cenário dois considerando o aumento de recursos, ou seja, o aumento da quantidade de analistas Júnior no quadro de funcionários. Após simular o cenário de melhoria, a gente observou que ambos os cenários relevaram a redução desses tempos de espera de atividades, a redução da utilização desse recurso, analista Dana Júnior, que é um gargalo. Embora a gente ressalve que no primeiro cenário, a gente não considerou eventuais outras atribuições do analista Pleno para além do processo simular. Do ponto de vista da contribuição prática, a gente aplicou a simulação de processos para o redimensionamento de um departamento de avaliação de dados, proveniente de expressão de grupo, propondo dois cenários de melhoria para a empresa X. Então, fica essa contribuição prática para a empresa. Em termos de limitação e estudos futuros desse artigo, a gente menciona que existem limitações próprias da ferramenta utilizada. A gente, nesse sentido, poderia adotar outros sistemas mais completos para a simulação de eventos discretos, aplicados a esse processo, e a gente poderia criar novos cenários de simulação e considerar no cenário 1 outras atividades realizadas pelo analista Pleno. Isso seriam estudos futuros. Essas são as nossas referências bibliográficas e a gente agradece pela atenção.